Pessoal, eu sou Aquino Vieira Neto, do Simões Online. Esta é a Marcela Mirella, secretária de Cultura do município de Simões. Então, Marcela, partindo da premissa que todos nós somos seres culturais, eu vou fazer algumas perguntas para você a respeito aqui do evento, ok? Certo, muito bem. Então, Marcela, durante o seu discurso você falou eu vou me dedicar e dar o melhor de mim na Secretaria de Cultura. Fala aí para a gente. Certo, eu estou aqui como secretária de Cultura, comecei o mês passado, estou conhecendo a Sociedade Cultural de Simões e vejo que ela tem grandes chances de desenvolver a cultura no município. Nós temos artistas similares, incríveis no município, que a sociedade precisa conhecer. E é esse nosso intuito, de mostrar para todos os simonenses a cultura que Simões tem e os grandes artistas que tem nesta cidade. Você falou também aí durante o seu discurso da seguinte forma, a cultura é a essência de uma sociedade. Por que você falou isso? Porque ela inspira. Quando você vê a cultura, quando você vê a pessoa, o trabalho que ela faz, você vê a inspiração que ela traz para uma sociedade. Você vê a conexão. Quando você vê um artista plástico desenvolvendo sua cultura, você se imagina naquela tela. Você reconhece ela como alguma parte da sua vida. Então, ela conecta você, a sua sociedade, a sua comunidade. Então, é uma forma de inspiração. Então, é promover a diversidade cultural no município. A cultura sim, ela trabalha com uma diversidade. Nós temos vários segmentos, segmentos incríveis que toda essa sociedade precisa conhecer. Nós temos musicistas, nós temos artistas plásticos, entre outros. Se eu for falar aqui, nós temos muitos segmentos. E a sociedade em si, ela desenvolve um trabalho muito bonito. Nós precisamos realmente conhecer essas pessoas. As pessoas que estão por trás desse trabalho. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos fortalecer a sociedade como uma diversidade cultural que temos. E nós precisamos sentir, se conectar a ela.